Tá na hora de você trocar de carro e você sabe que carro não é luxo, é necessidade, você precisa viajar, você precisa transportar as crianças, ir a um supermercado e trabalhar, o seu carro tem que tá legal, não pode te deixar na mão. E aqui na Sorana é o lugar certo. É o lugar certo. Se esse carro tá te dando problema, tá na hora de trocar. Então aproveite, porque olha a quantidade de carro. Quantos carros seminovos aqui? Nós temos mais de 250 carros seminovos e tudo variado. Volkswagen, Fiat, GM, Ford, nacional, importado, utilitário, esporte e utility. Gente, é loucura. Nem cabe tudo aqui. A gente vai dar uma ideia de preço pra você. Vamos mostrar esse Astra GLS 99. Está completinho. É um 2.0. Você tá fazendo quanto, Orlando? Nesse fim de semana, esse carro completo, R$ 21.900. R$ 21.900 pra você não reclamar. Agora, como é que eu compro com entrada, sem entrada? Como é que é? Nós temos condição de pagamento aqui, desde sem entrada nenhuma. Você pode, por exemplo, inclusive, trazer o seu carro aqui, dar como pagamento. Parte de pagamento. Dar uma pequena entrada, leva um carro desse seminovo e leva o troco ainda. Ou seja, a famosa troca com troco. Legal. Agora a gente vai mostrar um Golf, gente. O que tem de Golf aqui é brincadeira. Golf R$ 2.000 e esse tá saindo quanto? Esse R$ 26.800. É um Golf completo, inclusive com airbag duplo esse carro. Maravilha. Olha aqui, gente, essa fileira. O que tem de Golf, olha, tem xeroqui, tem classe A, tem nacional, tem importado. Não cabe tudo aqui no pátio. Então, você vindo... Com certeza, você vindo aqui, você vai encontrar o carro que você procura. É verdade. E pode trazer os seus olhos da Comparty de Pagamento, nós já dissemos, mas volto a repetir. E a troca com troco. Carta de crédito, a gente aceita todas. Financiamento, como eu disse, com ou sem entrada, em até 36 meses. Quer dizer, você vem e escolhe o plano. É verdade, porque é uma grande concessionária, então pode oferecer aí essas condições especiais pra você. Agora a gente vai mostrar Paraty. Paraty 1.0, 16, válvulas 98, quatro portas, né? Carro pra R$ 14.800. Muito bem, vamos andando aí, gente. Olha só o que tem de Paraty. É um carro que vende bastante também. Então, venha, venha assim, venha com tempo e vamos aí andando, porque eu quero mostrar mais dois carros pra você. Eu quero mostrar agora um classe A, que tá ali na frente também, é semiautomático esse, né? Exatamente, é um classe A semiautomático, novinho, esse carro tem menos de 20 mil quilômetros, né? Tá praticamente novo, né? Praticamente novo, pra R$ 26.800. Olha, tá aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó, R$ 26.800, classe A 2000 aí, a R$ 26.800. Agora eu quero mostrar uma Cherokee, e não tem essa só não, tem outra assim, aqui não cabe tudo aqui. Aqui não cabe tudo, são exemplos que a gente tá dando. É uma Cherokee Sport 98, ela é automática também, super nova, R$ 32.900. Você gostou, mas você tá procurando zero quilômetro, vamos bater um papinho aqui, Orlando, vamos falar pro pessoal que tá aí em casa, como é que tá aqui a condição pro zero quilômetro, o que que você tem a pronta entrega? Zero quilômetro, a gente tem mais de 500 carros a pronta entrega. Gopower, a preço de custo de fábrica. Novo Polo, nós temos aqui mais de 70 unidades, o motor 1.6, o motor 2.0, quer dizer, a configuração que você quiser a gente tem. E é pronta entrega mesmo, não é, não tem que pagar e esperar pra receber. Não, tá aqui, te esperando, pagou, levou, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 18h. Avenida Brasleme, 295, telefone qual é? Telefone do Bom Negócio, 3966-5811. Sorana, vem pra cá. Vem.